Se você gosta de queijadinha, essa é a receita pra você. Imagina um bolo inteiro de queijadinha. É isso que eu vou te ensinar hoje. Vamos lá? Esse bolo de queijadinha, além de fácil, rápido, é todo no liquidificador. Então, bem tranquilo de fazer. Eu tô usando uma forma de 28 centímetros de comprimento e 22 de largura. Ela é bem baixinha, ela tem só 5 centímetros. Como a minha tem o fundo removível, eu coloquei um papel alumínio aqui em volta pra fazer um bercinho, porque a massa é líquida, senão vai acabar vazando. Eu untei com desmoldante, spray, mas pode ser com manteiga e farinha. Bem tranquilo. Vamos aos ingredientes? Eu tenho aqui 4 ovos grandes, 200 ml de leite de coco, 200 ml de leite, 50 gramas de manteiga sem sal, 320 gramas de açúcar, 50 gramas de queijo parmesão ralado, 50 gramas de coco ralado, 280 gramas de farinha de trigo sem fermento e 10 gramas de fermento químico em pó. Eu vou começar com os líquidos. Eu coloco aqui no liquidificador o leite, os ovos, o leite de coco, o queijo e a manteiga. Ideal é que essa manteiga esteja em ponto de pomada, que é pra ela bater mais fácil. Vamos bater por cerca de 1 minuto. vou acrescentar o açúcar e vou permanecer batendo. Mais uma parte agora, eu vou colocar a farinha. Se o seu liquidificador não der conta de bater a farinha, coloca a farinha num bowl e vai acrescentando o líquido do liquidificador, que não tem problema nenhum. Por último, sem bater, eu vou colocar o coco ralado. Vou dar uma misturada. Por que eu não bato o coco ralado? Porque eu não quero que ele suma na massa, eu quero que ele apareça. Então aqui, eu estou fazendo tudo no liquidificador pra sujar uma coisa só. Praticidade, palavra de ordem. E por último, o fermento. Agora, vou colocar na minha forma, que já está preparada, está com desmoldante. Na sua casa pode estar com farinha e margarina ou manteiga ou desmoldante. vou levar pra assar forno médio pré-aquecido entre 180 e 200 graus, aproximadamente 40 minutos. A gente já volta com ele pronto. saiu do forno, saiu do forno, ficou exatamente da altura da forma, douradinho e lindo. Agora, vou cortar. a boca já está salivando. Olha que bolo mais lindo, gente. Dá realmente vontade de comer, né? E se você gostou da receita até aqui, não esquece, dá um like, compartilha a receita, ativa o sininho de notificações e se inscreve no canal. Lembrando que aqui embaixo está toda a descrição da receita em grama e em xícara. Se você fizer, não esquece de marcar a hashtag umbigo no fogão e seguir a gente nas redes sociais. Vou provar. Enchi o prato, né? Parece até que vou comer isso tudo. Vamos lá? Tão suspeita pra falar, mas tá maravilhoso. Faz aí e conta pra gente. Tchauzinho e até a próxima receita.